Então, enquanto a mamãe Júlia trabalha, vamos colocar aqui a Úrsula para envelhecer o Iago, que eu estou super curiosa para descobrir. Meu Deus, deu dois bebês ali? Ele botou uma língua azul para fora? Como assim? E aí, pessoal? Aqui é a Missa João. Todos bem-vindos ao meu novo cenário, a minha nova baguncinha. Porque se vocês não estão sabendo, nós nos mudamos. Nós entregamos a nossa casa e agora estamos acampados na casa da minha avó. Porque hoje, hoje eu vou me mudar para Portugal com toda a minha família. A gente está super feliz, super ansioso. Então, eu estou adiantando um monte de vídeos para vocês. E por isso, se vocês não querem perder nada, é muito importante que vocês já deixem muito like. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, porque lá eu tenho mostrado um pouco do nosso dia a dia em tempo real. E também acompanha todos os vlogs que eu vou trazer para vocês. Mostrando um pouco desta mudança e desta nova vida. E hoje, estamos de volta aí com filhas de youtubers. E a Vitória precisa escrever por duas horas em um blog de moda para tentar melhorar o seu desempenho no trabalho, né? E quem sabe aí conseguir uma promoção. Oh, não! Minha Nossa Senhora! Agora queimou o nosso computador, gente. Vamos colocar aqui para substituir. Porque a gente até que tem dinheirinho, né? E vamos ver onde é que é a opção carreira. Escrever em um blog de estilo. É isso? Mas é sobre moda! Como é que eu faço isso? Eu não sei, gente. Vamos testar. Vamos também gravar um guia aqui de estilo. Eu recebemos o relatório de direitos autorais da Luluca e da Júlia. E falando em Júlia, chegou aqui uma tarefa para ela. Deixa eu trazer a Júlia para cá. Porque agora, nós podemos, no caso, gravar um vídeo com ela por uma ação que nos chamaram, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela no seu novo visual, né? Ai, meu Deus! Quem é essa pessoa? Ana Nogueira. Você tem uma personalidade tanto, Júlia. É isso que estamos precisando. Carreira de cozinheira? Nem pensar, porque Júlia é uma youtuber muito famosa. E ela recebeu uma proposta aqui que eu vou mostrar para vocês onde é que está aqui, gente. Olá, Júlia. O console de jogos diferente 1.2 está sendo lançado. E a equipe de marketing quer que você grave e divulgue isso porque você é a celebridade perfeita. Então, olhem só o que é que a Júlia vai ter que fazer, gente. Os seguidores deles e os jogadores, eles adoram uma bronca, entendeu? E a Júlia, né? O sobrenome do marido dela é Júlia Bronco. E daí, ela vai ter que gravar um vídeo dando muita bronca nos jogadores, sabe? É tipo que nem quando a gente recebe esses comentários de hater que dá vontade de dar cada resposta. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Vocês estão vendo que a Júlia continua meio ameba aqui, gente? Porque eu não sei o que acontece. Olha só, está com autonomia total, entendeu? Mas ninguém está fazendo nada. O pessoal só faz o que a gente manda. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que se faz para deixar um sim furioso. Só que esse negócio é muito complicado, tá? Ele é muito arriscado, porque a Júlia, ela pode morrer. Então, deixa eu colocar aqui para iniciar uma transmissão, para dar mais pontos de forma para ela também. E eu vou vir aqui, ó, no MCC Comande. E eu vou vir aqui em Cheats. E eu vou colocar aqui, não sei o que é que é essa graça furiosa. Meu MCC está todo diferente. Eu vou clicar. Gente, será que ela vai ficar furiosa? Vamos ver. Olha só, aqui está mostrando que Júlia está furiosa. Então, eu vou tirar todos esses outros modificadores de humor para ver se a gente consegue deixar ela furiosa. Por enquanto, ó, ela ainda está feliz. Agora ela ficou brava. Agora ela ficou brava. Vamos tentar vir aqui. Vamos tentar aqui gravar um vídeo. Gravar um vídeo de vlog de bronca. Que é exatamente o que a gente precisa. Olha a cara dela de furiosa, gente. Só que assim. Da outra vez que eu fiz isso com a Luluca, o coraçãozinho dela não aguentou, entendeu? Deu um ataque cardíaco e a mulher acabou morrendo. E eu estou chocada que nós já vivemos aqui há milhares de anos e agora nós estamos tendo uma comissão de boas-vindas de novo. Fora o fato de que os nossos recém-nascidos, eles ainda estão bem, né? E vocês sabem como que é recém-nascido não tá assim, gente. Eles estão durando até demais. Não sei como um negócio desse. Mas tudo bem. Vai lá, Júlia. Dá bronca naqueles que esquecem do like. Dá bronca naqueles que não se inscrevem no canal. Ah, sabia? Iris está reclamando. Ô, titia urso. Você pode dar uma atenção pra ela e trocar a fralda suja, por favor? E dar uma mamadeirinha. Vocês deixaram vários sugestões. Gente, será que ela ficou... Não, ela tem que ficar furiosa até o fim. Pra funcionar esse vlog. Vocês deram várias sugestões de a gente tentar colocar uma porta pro quarto dos bebês aqui do lado, de repente. Não quero também carreira de tecnologia. Parem de me incomodar. E vocês também falaram pra que a gente colocasse de novo no porão o quarto dos babies. Depois eu vou estudar essas novas possibilidades, porque eu vou precisar de muito tempo para fazer uma reforma nessa casa. Gente, eu não acredito. A Iris brigou com a Vitória. Só porque foi a Vitória que disse que ela tinha que trocar a fralda por conta do concorriativo. Poxa vida, Iris. Você não gosta de trocar a fralda, não? Não acredito que são essas duas mocrias que estão vindo bater na porta da nossa casa, gente. Gente, olhem só. A Julia e a Vanessa se odeiam, entendeu? E essa daqui é a Vitória Charming. Se vocês não lembram, eu criei ela aqui quando veio, né? O Get Famous, o Rumo à Fama, para o The Sims. Ela é muito linda, mas eu acho que ela está disfarçada pra ver se elas não reconhecem. E eu acho que é a Vanessa que fica deixando bolo de frutas na porta da nossa casa. Só pode pra tentar intoxicar a gente. Meu Deus, é o pai da Julia, gente. Com os balões do It. Que medo. Está acabando aqui a bateria do drone, ó. Ele não vai aguentar, ele vai falecer. E está quase que acabando. Dois minutos de graça furiosa e o vlog ainda não acabou. Não, vou ter que fazer de novo o cheat. Vocês deixem um like no vídeo, tá? Pra não acontecer nada com a nossa Julinha, gente. Porque ela ficou furiosa de novo. Vamos lá, mulher. É só até tu terminar esse vlog. Conseguimos! Conseguimos! Vamos colocar aqui, ó. Dando bronca. No bronco. Pra fazer um trocadilho aí com o sobrenome dela. E vocês pediram pra que eu colocasse as hashtags. Para que ela conseguisse ganhar mais pontinhos. Julia, mine girl. Bronca. Vlog. Furioso. Tipo, como assim eu faço aqui no YouTube também? Podemos agora tirar este indicador de humor terrível pra gente salvar a Julia e colocar aqui, ó. Pra ela já começar a editar os vídeos. Vamos colocar aqui para adicionar transição. E vamos também adicionar efeitos. E eu também recebi uma mensagem de que os gêmeos já estão na idade de fazer aniversário, gente. E é bonitinho que as amiguinhas vão ajudando a cuidar, né? Dos sobrinhos emprestados. E vão também adquirindo habilidades de criação e educação. Então, enquanto a mamãe Julia trabalha, vamos colocar aqui a Úrsula para envelhecer o Iago. Que eu estou super curiosa pra descobrir. Meu Deus! Deu dois bebês ali? Ele botou uma língua azul pra fora? Como assim? Com quem que ele vai ficar parecido? E na vida real, né? Quando a gente é mãe e tem que trabalhar, a gente precisa realmente de uma rede de apoio. De amigos, de familiares. Pra ajudarem a ficar com o bebê enquanto a gente trabalha, sabe? O que a gente pode colocar no Iago? Já sei, vou colocar ele como grudento. Só pra dificultar a vida de todo mundo, né? E assim, o Mara mandou presente pro Iago, gente. Que coisa louca! Olhem só! Ele puxou o cabelo do pai! Ai, ele é loirinho que nem o Diego, gente. Vamos ver ele dar os primeiros passinhos. Que bonitinho, meu Deus do céu! Olhem só! Vocês querem que eu mude o visual de estilo dele no cast? Digam aí pra mim nos comentários. Deixa eu trazer agora aqui a Úrsula, ó. Para envelhecer a pitoquinha, que é a Iris. Ela conseguiu terminar ali as edições. Vamos colocar, então, aqui, ó, para editar, de fato, o vídeo, gente. E vamos ver como é que a Iris ficou. Como a Iris é muito colorida, né? Vou colocar ela como encantadora. Ai, deixa eu ver. Meu Deus! Ela ficou mureninha! Eu não acredito! Um gêmeo de cada jeito, mas os dois de cabelinho meio cacheado. Vocês puderam ver? Olha só a roupa que o The Sims eleitorizou pra ela. Que coisa mais maluca! Fala sério! Eu não acredito que o Iago já tá aqui, ó, ganhando o mundo. E ele foi pedir atenção da Vitória falando sobre os patinhos. Que gracinha! Gente, para tudo! O Iago já veio revolar o bumbum. Eu já falei pra vocês que essa família, tipo, gosta, né, de um ritmo de música na veia. Ninguém foi ajudar ele, não! Ele simplesmente veio dançar! Que coisinha mais bonitinha! E a Ursula vai fazer o que com a Iris? Vamos dar uma olhada. Ela trouxe a Iris também pra pista de dança. O Jean foi dar um abraço no netinho, gente! É muita fofura! Vamos todo mundo aí dançar! Olha ali! A bailarina já tá requebrando os quadris. E tá precisando aí de um episódio estilo novo. Mas tudo bem, né? Isso são só detalhes. Então vocês deixem muito like no vídeo pra eu mostrar como é que essas crianças vão ficar fofas depois que Titi e Ami mudar o visual de estilo deles no cast com o conteúdo possibilizado. E a Ursula tá só se achando, gente! Olha só! Tá fazendo um monte de passinho de dança pra ver se ensina os gêmeos a dançar. E vocês podem ver que ela tá usando a mesma roupa que a Júlia usa porque a Júlia tem aquele modificador, alguma coisa assim, de fazer com que as pessoas copiem, né, o visual de estilo dela. Meu Deus, muito fofo! Galera, se vocês quiserem mais filhas de youtubers, já deixem muito like. E vamos pensar. O que a gente pode colocar com o emoji secreto de dança? Alguma coisa. Música, de repente. Pode ser, né? Sejam aí imaginativos e criativos. Ela ficou triste. Por quê? Porque está muito quente! Precisamos de um termostato. Peraí. Ursula, dá um jeito nisso. Vamos colocar o termostato mais frio porque parece que hoje está um dia aí muito quente. Mas, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favoritos sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti